O que significa isso? Foi um impulso. Eu sou assim, impulsiva por natureza. Eu acho bom que... que uma mulher assim, tão... tão bonita como você, seja impulsiva desse jeito. Eu sou um homem apaixonado. E por nada no mundo vou deixar de amar a Rosaura. Nem sequer por mim? Por ninguém. Pode entrar. Está sem sono? Eu estava pensando na Maria Estela. Como injusta a vida. Tanto sofreu e tanto lutou para... para no final morrer. Nada é eterno, meu amor. Nem sequer a vida. Por isso a gente tem que tentar ser feliz. Então na minha vida ficou faltando sentido, tia. Eu nunca fui feliz. Se pelo menos eu tivesse a minha filha comigo, mesmo que eu não tivesse com o Luiz Mario. Mas sem a minha filha, essa felicidade que eu nunca tive jamais vai me acompanhar. E para piorar, a minha irmã Karine está morrendo. Por que não parece um doador que ela tanto precisa? E bom... O Ivan também não é feliz com a Brianna. Tudo é tão triste, tia. Bom, meu amor. Ao menos Deus te mandou a Angeliquinha e o teu baldo para essas crianças compensarem parte de sua tristeza de ter perdido sua filha. É... Angeliquinha é o meu refúgio. Embora ela seja uma luz e eu a ame muito, jamais vai preencher o vazio deixado pela minha filha. Rosaura, você precisa mudar de ambiente. Romper com tudo isso e deixar o Patrício se afastar de uma vez por todas desse homem. Deixar o Patrício agora significa não recuperar esta casa. E eu quero ter o gostinho de poder devolver para minha avó, tia. E também... Também quero ter o gosto de ver a Eduarda destruída. Aquela mulher cedo ou tarde terá que pagar pela morte do meu pobre pai. Um dia a Eduarda vai pagar. Olha a Eva. Agora é perseguida pela polícia. E quando for presa vai pagar com a cadeia. Não só por ter tirado a vida da Maristela, mas também vai pagar por ter feito com que você caísse do cavalo e perdesse seu primeiro filho. Com qual das duas eu vou matar a gata selvagem? Bom... Pensando bem... Quem eu teria que matar era o Luiz Mário. É... Ele que merece a morte por ter me desprezado. Por não ter me amado. Se o Luiz Mário morrer, a Rosaura vai sofrer como nunca. É o pior castigo para aquela gata maldita. E isso é perder o Luiz Mário. Esse vai ser o castigo pior que a morte. É isso... É isso que eu tenho que fazer. Acabar com o Luiz Mário é desmonte. Eu nunca pensei que você fosse me falar tão diretamente que não ia se deixar conquistar. Pelo menos podia ter me deixado sonhar um pouco. É que eu não gosto de enganar os outros. E muito menos uma mulher tão bonita como você. Pela sua forma de falar, eu notei que você ama muito a Rosaura. Que esse amor é forte e fiel. E é fiel. Acontece que eu cometi erros que me afastaram dela. E agora eu não quero cometer esses mesmos erros de novo. Bom, que decepção saber que você não vai se deixar conquistar. Você é uma moça jovem. É muito bonita. E pode se apaixonar por qualquer outro que não tenha a vida tão complicada quanto eu. Não acha? E você acha que chegaria a ser feliz com a Rosaura? Através do Bruno eu soube que ela está com o Patrício. E que esse laço de união é muito forte e difícil de romper. Eu vou romper. Olha, se não chegar a ficar com a Rosaura... Lembre que eu vou estar aqui te esperando. O que aconteceu? O que foi isso que eu vi aí? A Estela Maria é uma moça... Muito impulsiva. Vocês estavam se beijando? Bom, ela disse claramente que gostava de mim. E eu disse claramente que para mim só existe a Rosaura. Bom, mas não esquece do que você mesmo me disse. Você contou que a Rosaura estava disposta a ir embora com o Silvio quando a menina aparecer. Só sobre o meu cadáver a Rosaura vai levar minha filha com aquele sujeito. Só sobre o meu cadáver. Existe a possibilidade de que agora que o Luiz Mário ficou sem compromisso algum com ninguém... A Rosaura rompa com você e decida voltar para o meu primo. Luciana, por favor, não me diga isso. A Rosaura acabou de me dar a sua palavra de casamento. Mas há pouco terminou com você. Claro. E logo se arrependeu. Mas poderia decidir novamente terminar com você. Eu preferia não tocar nesse assunto, Luciana. Tá. Olha, Silvio, eu não quero me meter nas suas coisas. Mas eu acho que seria bom você começar a esquecer a Rosaura. A outras mulheres que estão interessadas em te amar. Em te fazer feliz. A que outras mulheres você se refere? Me refiro a uma especificamente. E qual? Qual? Nenhuma, Silvio, não me dê atenção. Desculpa. Até amanhã. Luciana! Luciana! A Luciana tá se apaixonando por mim, ou... Ou foi só a impressão minha? Meu amor, eu acho que você se precipitou em decidir se casar com o Silvio, quando ainda nem sequer se divorciou do Patrício. Tia, em algum momento eu tenho que pensar em refazer a minha vida. E eu não vou encontrar um homem melhor do que o Silvio. Eu não duvido que o Silvio seja um homem muito bom e especial. Mas você deve ter certeza se poderá passar com ele em muitos anos sendo sua esposa. E mais, sabendo que o Luiz Mário já é um homem livre, que o divórcio sairá a qualquer momento. E o mais importante é que o Luiz Mário é o pai da sua filha. Você tem que estar consciente de quem ama. O seu amor não pertence exatamente ao Silvio, Rosaura. Eu sei, mas eu não posso me arrepender. Eu não posso dizer outra vez que não, tia. Eu já tomei minha decisão e assim será. Vem cá comigo. Primeiro. Primeiro. Chega, chega. Pronto. Emergência Eu estou muito contente porque até que enfim vou te dar alta manhã, tia Ai, meu amor, eu também estou muito feliz Ai, de voltar para minha casinha querida Eu sinto tanta falta dela Como eu não tenho nada para fazer durante o dia Vou cuidar de você até que o Bruno volte do trabalho Minha vida, como você é boa comigo Ai, mas talvez seu noivo fique zangado porque você não dá atenção para ele Eu prefiro passar o menor tempo possível com o Guilherme Mas por que, Helena? Porque eu tenho medo que ele retome os planos do casamento Ai, o Guilherme é um bom rapaz, mas eu não o amo Eu não quero me casar com ele Eu entendo Você ainda continua apaixonada pelo Ivan, não é? É, isso mesmo Mas ele está casado com Adriana Helena, olha Às vezes o amor é assim Assim, escorregadio Veja quanto tempo que a Luciana me implorou amor Me suplicou amor e eu recusava Recusava e agora que eu a amo Agora que eu a amo, ela se apaixonou por outro homem Pelo Silvio Minha prima sofreu muito por você Eu tenho esperança De que o Bruno se esqueça da Luciana E se apaixone por essa salvavidas tão bonita que trabalha com ele A Estela Maria e o Bruno Formam um lindo casal Eu beijei o Luiz Mário desmente Eu não acredito Você só viu ele algumas vezes Eu sei, mas eu gosto dele E como o Bruno é meio lerdinho Eu fui lá e beijei o Luiz Mário E o que o Luiz Mário achou desse beijo? O que eu mais gostei Foi da honestidade dele Ele me disse claramente Que não ia deixar de amar a Rosário Mesmo ficando meio deslocada Eu adorei a sinceridade dele E agora eu estou mais confusa do que nunca Sabe por quê? Embora eu goste do Luiz Mário Também gosto do Bruno Ai, não Você está ficando maluca Quer saber, sou? É que eu não sei por qual eu vou me decidir Olha, se o Bruno se declarasse para mim E falasse claramente Eu saberia quem escolher Bom, é evidente que o seu escolhido não pode ser o Luiz Mário Ele já disse que ama a Rosário Tem razão Enquanto o Luiz Mário não se reconciliar com a Rosário Eu posso me divertir com ele E tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer O Luiz Mário é gatíssimo E um doce nunca amarga alguém Perfeito Assim não vão poder me reconhecer Já me contaram que você ia ser a estrela de um comercial de vinho Ai, não Pelo amor de Deus Dona Luciana Nem me lembra disso Sabe por quê? Porque eu sentia uma vergonha Eu fiquei tão frustrada Deixa eu contar Imagine, senhora Que eu tive que repetir Tantas vezes A bendita tomada Onde eu recomendava que bebesse Aquele bendito vinho Que era horroroso Que eu acabei ficando bêbada Ai, Francisca Bom, não perca as esperanças Um dia gravar um comercial O quê? Não, não, não Eu agora Agora deixo tudo pra senhora Né, Oxê? Eu já coloquei Os meus belos pezinhos Sobre a terra E até receita Que não saio Agora eu me convenci De uma vez por todas Que o resistível Gingado da Francisca A gostosinha Fica bem melhor Atrás das câmeras Não que nada Never in the life Never again Mas me conta O que atrás por aqui Já soube dos últimos acontecimentos Bom Sim, não Deixa eu pôr a senhora em dia Porque essa é a minha especialidade Por um lado A minha senhora de pouca luz Foi murder Assassinada Imagina a senhora E por outro lado A minha senhora Eva Perseguida por assassinato Por isso De agora em diante Eu a chamo de minha senhora Assassina Ah, sim, Francisca Isso foi uma tragédia lamentável Coitada da Maristela A única coisa que eu desejo É que a polícia encontre a Eva E aprenda E que ela pague por isso Ah, é isso mesmo que eu digo Eu não a suporto Tomara que encontre ela E aprendam Al forever in the life Luciana Oi, Luiz Maio Como vai? Oi Eu vim contar que a Maristela Foi tremada ontem Oi Como assim? Tão rápido? Sim, o Silvio e o Guilherme Cuidaram de tudo Bom, como diz aquele ditado Viemos do pó E ao pó voltaremos Com licença Bom, agora eu gostaria de saber O que vai ser da Rosauro e você Luiz Maio Vocês deveriam se reconciliar Agora que você Não está mais ligado a ninguém E isso ajudaria a minha felicidade Isso ajudaria a sua felicidade? Ai, Luiz Maio Eu tenho muita vergonha de contar Eu me apaixonei pelo Silvio Olha, Luciana Por se apaixonar Você não deve sentir vergonha nenhuma Nada me faria mais feliz Que conquistar o amor dele Mas o Silvio Só tem olhos para a Rosauro Ela está disposta e decidida A ir para longe com ele E com a minha filha Quando ela aparecer Luiz Maio Mas eu não vou permitir isso Tente reconquistar a Rosauro Este é o melhor momento Alô Alô, oi docinho Como vai? Você? Cadê você? Onde você está escondida? Luiz Maio Eu estou muito bem escondida Vocês não vão poder me encontrar Olha, não vai adiantar nada Você ficar se escondendo Cedo ou tarde A polícia vai te encontrar Não vão conseguir me prender, Luiz Maio Mas sim, eu Eu estou disposta a me entregar Mas antes Eu preciso que a gente se encontre Por favor, Luiz Maio Eu quero te ver Eu preciso te pedir perdão Eu não acredito em você, Eva Na última vez que você me ligou Diz que queria me matar Ah, Luiz Maio É que eu estava Eu estava muito nervosa Muito assustada Muito preocupada Eu Eu nem sabia o que estava dizendo Mas Meu amor, na verdade Eu preciso te ver, vai Vamos nos encontrar Eu preciso te pedir perdão Por favor Eu preciso pedir perdão De verdade Eu prometo Eu juro Que eu vou me entregar Obrigada Ai, filha De novo em casa Estou tão feliz Como eu senti a falta de tudo Tia Eu sei que o médico te deu alta Mas você ainda não está 100% Então nada de arrumar as coisas Nem limpar Você tem que descansar Para se recuperar Tá? Ai, minha vida Você não vai querer Que eu fique o dia inteiro Deitada Você sabe que se eu não estou fazendo nada Eu morro de aborrecimento Meu amor Ai, como você é inquieta, caridade Bom, tia Você tem que colocar uma roupinha Para dormir bem gostoso Vamos lá Obrigada, meu amor Eu adoro ser mimada Vamos Helena, abre aí, por favor Vamos Tem alguma notícia Sobre a Eva Granados? No jornal estão dizendo Que ela está foragida Mas eles estão procurando Eu não quero te preocupar, filha Mas tenho medo por você Eu tenho muito medo Que essa mulher Queira te atacar Eu também pensei nisso, vovó Mas não se preocupe Eu estou alerta Samuel, abra com cuidado Porque pode ser a Eva Com más intenções Não se preocupe, dona Cruz Ah, vovó Bom dia Dona Délia? Entre Pode entrar Bom dia É a dona Délia Délia, você veio ver as crianças Lembre que de manhã Elas estão na escola Sim, eu sei, Rosaura Eu li Eu vim te contar Que a minha filha Sônia Voltou hoje De viagem Isso significa que a Sônia Vai levar o teu maldo E a Angélica Desta casa Então As suas férias acabaram, não é? O Patrício Rivera e a Camélia Teriam adorado que eu ficasse mais tempo no México Mas eu já estava chateada E como passaram alguns dias Eu achei que não corria mais risco E decidi voltar E aqui estou E por que mandaram você para o México? Se estava tudo certo para ir para o Porto Rico Bom, é que o Patrício achou que eu podia Ser presa em algum aeroporto E decidiu me tirar de lá pela fronteira do México Hum É um cara muito astuto E você é uma péssima amiga Porque não me contou nada Eu não fiz isso Porque você estava furioso Porque não te mandaram também De férias para o Porto Rico E eu pensei que você Pudesse soltar a língua Pensou errado Sônia A única coisa que me interessa É continuar tirando dinheiro do Patrício Rivera Em troca de não contar nada para a gata selvagem De não falar nada que a menina que está com ela É filha dela Eu pensei nisso Assim que cheguei Liguei para ele E pedi uma boa quantia de dólares Ele ficou de me trazer Pois eu quero te lembrar Que a metade desse dinheiro é meu E o que aconteceria se eu me negasse a dar a metade? É muito simples Sônia, se me negar a me dar a metade Eu conto tudo para a gata selvagem Eu digo que foi você quem ajudou no patro E que é você que está escondendo a filha dela E todos terminariam na prisão Mas tem uma coisa Todos menos eu Porque quando eu soltar a minha língua Eu vou estar bem longe deste país Você está mesmo disposta a se entregar Porque eu não acredito em você Não acredito em nada Luiz Mário É verdade Eu estou muito arrependida Eu estou muito arrependida Por ter matado a Maristela Tovar É verdade Eu te peço perdão Por que matou a Maristela? Fala Por que você fez isso? Luiz Mário Não me peça explicações por telefone, tá? Eu te explico tudo pessoalmente A sós Nós dois Pela última vez Eu preciso Preciso muito te pedir perdão Onde você está? Vamos nos encontrar numa Numa praia deserta E por que numa praia deserta? Bom Porque eu não quero que Que me reconheçam Luiz Mário Eu não quero que a polícia me veja e me prenda Eu quero Eu quero que Que a gente se veja uma última vez Nós dois Antes que eu Antes que eu vá pra cadeia Por favor Eu preciso te pedir perdão É verdade Tá bom, tá bom Tá legal, tá Me fala como eu chego aí Como eu chego aí Aham Espera aí, espera um pouco Tá, fala Aham Sei Eu conheço Tá Tá legal Eu sei perfeitamente onde fica Eu sei o caminho direitinho Me fala uma coisa Me escuta Daqui quanto tempo você chega lá? Tá bom Daqui meia hora a gente se vê Por favor Não deixe de ir Sabe, eu estou muito, muito arrependida Luiz Mário Que história é essa de ver a Eva? Me chamou pra ir numa praia deserta Mas por que numa praia deserta, Luiz Mário? Por favor, não vá É uma armadilha Essa mulher tá louca, Luiz Mário Eu tenho que ir, Luciana Ela disse que vai me explicar Por que matou a Maristela E além disso Disse que precisa me pedir perdão Luiz Mário, por favor Não vai encontrar com ela A Eva já mostrou que é capaz de tudo Pelo amor de Deus Luiz Mário, não vai esse encontro Por favor, eu te imploro Prima, fica tranquila Eu não tenho medo da Eva Eu sei que é uma armadilha E vou me arriscar Porque eu quero prender ela O crime da Maristela Não vai ficar impune Não vai ficar sem castigo Eu vou pegar ela E vou entregar pra polícia Pra que prendam ela Pra que ela pague Luiz Mário, por favor Não vá, Luiz Mário Luiz Mário Luiz Mário Não vá, eu te suplico Prima, prima Entenda que alguém Tem que pegar a Eva E entregar ela pra polícia Luiz Mário, por favor Não vá, me escuta Tchau Luiz Mário Luiz Mário O que que eu faço? Eu não posso deixar Que o Luiz Mário Vai sozinho encontrar a Eva Tenho certeza que ela tá planejando alguma coisa O que eu faço? Ainda bem que eu tenho o nome da praia Onde eles vão se encontrar Me diga, Adélia A Sônia disse que queria que os meninos voltassem pra ela Foi o que achei que ela ia fazer E eu perguntei E o que respondeu a sua filha? Ela não vai tirar as crianças de você Ela vai permitir que tanto o teu baldo Quanto a Angeliquinha continuem aqui Ai, que alegria está me dando, Adélia Ah, doiria tanto me separar das crianças Eu sinto muito carinho por eles Gosto muito deles E depois Eles dão vida a esta casa Com seus risos E suas brincadeiras Eu vou dizer Estou tão contente Que estejam aqui Minha filha Sônia Olha, me dói muito falar isso E reconhecer, mas Ela não é uma boa mãe E eu sei que as crianças aqui São muito bem cuidadas E rodeadas de amor Mjas parentes O Luz mari saindo à toda velocidade Não pode perder a vitivis Diga para a mãe das crianças que ela pode vir vê-las quando quiser, que as portas desta casa estão abertas para ela. Rosaura, duvido que a minha filha ponha o pé nesta casa. Por que acha isso, Adélia? Se aqui estão morando os filhos dela, é lógico que ela queira vir visitá-los. Desculpe, Dona Cruz, mas sei por que digo isso. Alô? Alô, Rosaura, sou eu, a Luciana. O que foi, Luciana? Por que está tão nervosa? A Eva chamou Luiz Mário para uma praia afastada. Mas por que isso? Com que intenção a Eva fez isso? Eu tenho um pressentimento que há uma armadilha, Rosaura. Meu coração me diz isso. Luciana, não permita que Luiz Mário vá se encontrar com a Eva. Eu tentei evitar a Rosaura, mas não consegui. O Luiz Mário está decidido a obrigar a Eva a se entregar. E por isso ele foi se encontrar com aquela mulher perversa. Eu estou seguindo ele, Rosaura, mas ele está indo muito rápido. Pelo menos eu tenho o nome da praia onde eles vão se encontrar. Passa para mim. Eu também quero ir me encontrar com a Eva. Sim. Sim, eu sei onde fica. Eu vou chegar lá em um minuto. O que aconteceu, Rosaura? Você está tremendo? Era a Luciana, vovó. A Eva chamou Luiz Mário para ir a uma praia deserta. E está na cara que isso é uma armadilha. A Luciana e eu vamos impedir que a Eva faça algum mal a Luiz Mário. Não vá, dona Rosaura. É um perigo isso. Mas eu preciso ir, Samuel. Mas por que você não chama a polícia para que prendam aquela assassina? Porque eu quero ter o gostinho de ser eu a entregar a Eva para as autoridades. Assim eu parei ela pagar por ter me feito cair do cavalo. Não vá. Rosaura, filha, espere. Rosaura, por favor. Rosaura, Rosaura. Rosaura. Dona Rosaura. Rosaura. Dona Rosaura, por favor, não vá. É um perigo, não vá. Rosaura. Ai, Samuel. Eu tenho um pressentimento muito ruim. Muito ruim. Eu vim porque... Porque soube que a caridade tinha saído do hospital e queria visitar ela. É, acabamos de chegar. Olha, a caridade está se trocando. Olha, faz tempo que a gente não se vê. É verdade. Como tem passado? Igual. Bem. E como está a Karina? Está mal. Muito mal. A minha mãe e eu já perdemos todas as esperanças. Só não queremos dizer nada para a Karina. Eu sinto muito, Mozi. Ivan. Se a Karina morrer... Eu... Eu vou sofrer muito. Ivan, não pense na morte. Precisa ter esperanças. Cada vez que eu falo... De morte, eu me lembro da morte do nosso filhinho. Eu não quero que isso aconteça. Não vai acontecer, Ivan. Não chore. Ai, não fica assim. A Karina não vai morrer. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Não vai morrer. Ele não vai morrer. Deixar e ar Pourquoi? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu tenho que procurar um lugar para me esconder até que o Luiz Mário chegue. Se você não foi meu, Luiz Mário, você também não vai ser de nenhuma outra. Tinha alguém na porta e viu a gente se beijando, Ivan. Não, não, é impressão sua, Helena. Ninguém viu. Foi só o vento que soprou e bateu a porta. De toda forma, não dá certo a gente ficar se beijando. Por quê? Porque você é casado e eu sou comprometida. E não é certo o que estamos fazendo. Também não é certo a gente ficar se enganando. Nós não amamos as pessoas que estão com a gente. E nós amamos um ao outro. Mesmo que seja assim, não dá certo a gente se beijar. E desculpe, mas eu quero ir para o quarto ver como a caridade está. Helena, Helena, Helena. Ivan, Ivan, deixa ela. Eu sei que vocês se amam muito, mas vocês não podem ficar juntos. E ver a Helena te deixa muito mal. Alô? Luciana, você já chegou na praia onde o Luiz Mario ficou de se encontrar com a Eva? Não, ainda não. Eu perdi o carro do Luiz Mario. Acho que ele percebeu que eu estava seguindo e acelerou para fugir de mim. Não importa. Continue. Eu também estou indo para lá. Ai, Rosaura. Tenho medo do que a Eva é capaz de fazer. Eu também tenho medo, Luciana. Mas nós temos que ir. Temos que evitar que a Eva faça algum mal com o Luiz Mario. Eva! Eva! Onde é que você está? Eu estou aqui, Luiz Mario! Eu sinto que o coração vai me pular do peito. Eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer. Uma desgraça. Tomara que os céus protejam a Dona Rosaura do ódio de Dona Eva. E quem é a Eva? Essa mulher é uma filha do demônio. Falam de quem? Patrício. A vida da Rosaura corre perigo. Um grave perigo. O Ivan não só não me ama, mas ainda continua se encontrando com a Helena às escondidas. O Ivan está se encontrando com a Helena. Ele beija ela como ele nunca me beijou. O Ivan não gosta da gente, filhinho. O Ivan não quer nenhum de nós dois. E aí estão os carros do Luiz Mario da Eva. Meu Deus, onde eles estão? Mas como que a Rosaura saiu? Parece que a Eva chamou Luiz Mario para ir a um lugar. Aquela mulher já matou a modelo e... E sabe, Deus está planejando tirar a vida do Luiz Mario. A Rosaura ficou nervosa e saiu tentando evitar o novo crime. A Eva detesta a Rosaura. Odeia ela como ninguém. E seguramente vai querer acabar com ela também. Foi uma imprudência da parte dela se encontrar com aquela mulher. Se a Eva decidiu matar o Luiz Mario, ela não deveria interceder. Definitivamente você não tem coração. Como pode dizer isso? Como pode valorizar tão pouco a vida de outro ser humano? Se a Eva matar o Luiz Mario e a Selvagem de uma vez, assuntos resolvidos. Dois pássaros mortos com um só tiro. A senhora é realmente desprezível. Não seja atrevido. Como se atreve a falar assim comigo se você é apenas um criado nesta casa? Embora eu seja apenas um criado, não aguento mais. Eu não posso mais esperar para dizer que a senhora é uma loba. Uma víbora peçonhenta. Patrícia, mande o Samuel para a rua por me desrespeitar. Mande ele embora já! Vê se para de falar, bobagens! A senhora sabe em que lugar ela ia se encontrar com o Luiz Mario? Fale! Para que eu vá salvá-la? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei onde eles iriam se encontrar. Ai, como a Rosaura está demorando. Onde estão o Luiz Mario e a Eva? Ai, meu Deus, não permita que aquela mulher faça mal para o meu primo. Eu não sei. Graças a Deus que você chegou. Onde estão o Luiz Mario e a Eva? Eu não os vi. Será que a Eva está com o Luiz Mario? Eu não sei, Rosaura, mas Deus queira que não. Vamos procurá-la, Luciana. Nós temos que salvar o Luiz Mario. Vamos. Eu esqueci a chave de casa. Eu não queria sair sem elas porque depois eu volto do trabalho. Você não está aí. Daí eu fico do lado... O que foi? E você ainda é capaz de me perguntar? Por que diz isso? Eu fui na Casa da Caridade para dar as boas-vindas por ela ter saído do hospital. E vi você com a Helena. Sim, sim. A gente se encontrou por acaso. É verdade. Eu cumprimentei ela. É que você não só cumprimentou ela. Mas também beijou ela. Não, não. Eu... Não... Não negue. Não negue, Ivan. Por que eu vi? Por quê? Por que você fez isso? Adriana, Adriana. Adriana, Adriana... Olha, Adriana, eu... Não quero te magoar, mas... Mas para você, não é segredo que... Que, bom, que eu continuo apaixonado pela Helena Eu sei disso Mas por um mínimo de respeito por mim Por este filho Que vou te dar, você não deveria vê-la, Ivan E muito menos beijá-la É que isso não é justo, Ivan Não é justo você me fazer isso Olha só o que você está me fazendo Adriana Desculpa, eu não pensei que você fosse nos ver Você não imagina, Ivan Não faz ideia de como está me deixando infeliz Olha Não é o que eu quero Eu sei que você é uma moça muito boa, muito valiosa Mas infelizmente Eu não te amo Eu te juro, te juro, te juro, Adriana Que eu tentei muito Mas, mas Eu não consigo Não consigo Vai, Eva Chega de besteira Aparece logo, por favor Saia de onde está escondida Não seja palhaça Eva, você prometeu que nós conversaríamos E depois você ia se entregar à polícia Saia Saia de onde estiver escondida Mas que droga View of the world You Ito To You Yeah Yeah You planta